Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sento a vontade Pois preciso aprender a confiar em Ti Pois preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Diga Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei, eu sei Todas as coisas conferam Para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas conferam Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sento a vontade Oh, oh, oh Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas conferam para o bem Daqueles que Te amam